Deixa eu voltar rapidinho no lance das fake news aí, que eu queria que vocês me dissessem quem é que decide o que é verdade ou mentira, porque pra mim esse é o principal problema. Eu não quero, por exemplo, eu tenho medo, assim, como rolou aquele lance lá do Lula falar que queria regular a mídia, um caralho, não sei o que, eu sei que tem vários jeitos de interpretar isso, mas assim, eu não quero que chegue um cara pra mim e fale assim, ô, porra, não quero que tu fale essa parada aí e, portanto, eu vou dizer que é fake news, vou dizer que é mentira, vou dizer que é o caralho. Quem é que decide o que é mentira e o que é fake news? A CPMI, ela não é uma censura, ela é um núcleo de investigação, investigativo, que trabalha em cima de provas, recebendo documentação, investigando, justamente pra poder dar uma resposta. Não é uma decisão, ah, olha, vamos censurar isso ou eliminar isso. Não, o final da CPMI é apresentar para o povo brasileiro, pra justiça e pras instituições de direito, né, as provas de um mapeamento onde as pessoas vão entender que aquilo realmente existe. Meu ponto é o seguinte, se esses caras aí tivessem usando, tirando a parte do dinheiro público, se eles tivessem usando dinheiro privado pra disseminar informações que são verdade, teria mesmo assim uma CPMI pra... Não, se o cara vai disseminar informação que é verdade, você mesmo já tá falando que é verdade, verdade é verdade. Eu não posso chegar aqui e falar pra você que, porra, é... Mas não corre o risco de um cara virar e falar assim, porra, é... Pô, esses caras tão destruindo a gente aqui com a verdade, vamos falar que é mentira. Não, mas aí, porra, meu irmão, você destruir alguém com a verdade, porra, tem que aplaudir você, entendeu? Você, porra, tem que... Eu concordo. Você tem que ser aplaudido. Se você vai destruir, o problema é esse. Se você vai destruir a pessoa com a verdade, porra, eu te dou nota 10. O problema é você destruir a pessoa com a mentira, imuniciado de uma gangue digital que vai fazer eu acreditar que, porra, o Guga é um cara que fez isso ou fez aquilo, enfim, entendeu? Você vai... Você tenta mudar a opinião pública perante o trabalho que esse cara faz, o que outra pessoa faz, o que você faz, o que o povo faz, seja o que for, entendeu? Então, você trabalha com a mentira. Só que você trabalha com a mentira, porra, patrocinada, com dinheiro, com verba, com equipe. Não é equipe, é equipe. Vamos chamar equipe. Equipe forte, entendeu? E especificamente pra isso. Esse lance da verdade, realmente, esse é o grande ponto. Porque isso é muito delicado. Você não pode fazer de tal maneira que você abre espaço pra censura. Quem é que vai dizer o que é verdade? Tem coisas que, obviamente, são mentiras. Agora, o que não é óbvio, sim, há espaço pro debate. Desde que seja um debate honesto. Desde que não seja um debate feito por clone, por robô, espalhando algo que eles sabem que é mentira. Agora, vou dar um exemplo. Na questão da pandemia, a gente só pode divulgar aquilo que a ciência comprova. Você não pode, por exemplo, espalhar durante a pandemia que uma vacina pode desenvolver câncer em criança se não tem nada que indique isso. Isso é uma informação muito delicada. Você pode incorrer até em crime de pandemia, que é espalhar uma doença. Ou que a cloroquina funciona quando todo mundo, o mundo inteiro, quando todos os sistemas de saúde, quando todos os ministérios, a OMS, quando cada órgão de saúde do seu país já disse que aquilo não funciona. Você falar categoricamente que aquilo funciona, que aquilo salva vidas. Isso no início da pandemia, quando ninguém sabe o que está acontecendo, é outra coisa. Mas aí você fala, é o que ele está falando. Você acaba falando sobre isso e aí entra a rede. Não, mas da maneira que faz, a CPI está para apurar essas gangues, que são grupos organizados, que deliberadamente espalham o discurso de ruptura da democracia e discursos mentirosos, fakes, linchando pessoas, bancados por empresários e bancados também por dinheiro público. Tem gente que está contratada, recebendo pagamento de assessor do Bolsonaro. Tem um tal de Tércio, que ele apareceu com a página Bolsonaro opressor. Ele ficava fazendo uma página de linchar aqueles que eram adversários. E depois ele virou, quando o Bolsonaro virou presidente, ele foi o primeiro contratado. E do Bolsonaro foi esse sujeito, que inclusive ficava me linchando antes de ser contratado. É bom, existiu também o lance lá da Dilma Bolada, que rolava uma ideia. Eu acho que a Dilma Bolada nem é um exemplo maior, mas tinha, por exemplo, outros presidentes, eu acho que era blog, tinha um que se chamava Amigos do Presidente Lula. Porra, também jogava fake news contra jornalistas, também teve. É que eles institucionalizaram. Era menor, com certeza. Foi institucionalizado, foi oficializado. Não estou dizendo que estenderam essa arma e começaram a utilizar. Mas a direita e a esquerda, sem dúvida nenhuma, vem dos dois lados das fake news. É porque a extrema direita, ela conseguiu se apropriar disso há mais tempo. Está mais organizada. Então ela tem muito mais volume de mentira na internet. Não estou dizendo que vai ter no centro, vai ter na esquerda. Só que hoje, quem comanda... E hoje o problema do país são as fake news que são espalhadas por esses grupos de extrema direita que querem amedrontar as outras instituições para o Bolsonaro continuar fazendo esse discurso dele, autocrata, que ele quer mandar praticamente sozinho. E ele é assim. Agora, esse é o problema do Brasil. Indo nessa linha das fake news, existe uma guerra cultural de fake news. O Olavo de Carvalho, ele instalou, foi ele o pai disso aqui no Brasil, uma guerra cultural a partir de muita mentira, de muita difamação. E aí, uma das vítimas, eu não sei se a gente pode falar do Monarque. Você pode falar o que você quiser. Uma das vítimas, para mim, dessa guerra cultural que espalha fake news, foi o Monarque. Porque o Monarque, para mim, quando ele caiu naquele erro de fazer aquele comentário, por que ele caiu naquilo? Quando a história toda começa com aquela cascata de o nazismo é de esquerda. A guerra cultural que ele impor aqui, e é uma grande fake news isso, que o nazismo era de esquerda. E aí, eles ficaram, o nazismo é de esquerda, batendo nessa tecla. Só que ficou ridículo sustentar isso. Eles falaram, não, então o nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. Aí, também ficou ridículo sustentar isso. Eles tiveram que admitir, realmente, o nazismo é de direita, mas o comunismo, que é de esquerda, é pior que o nazismo. Porque a esquerda, eles tinham que demonizar. E a esquerda, já que ele não podia ser nazista, o comunismo era pior que o nazismo. Então, eles começaram a criar essa narrativa. E, pra mim, o monarque, foi o que eu entendi, ele fez essa leitura. Porra, o nazismo foi muito ruim, foi uma coisa horrorosa. E o comunismo também, porque ele ouviu essa cascata de pessoas que conseguiram colocar na mesma balança o comunismo e o nazismo. E aí, ele faz aquele comentário. Se pode ter um partido como tem no Brasil, que é o comunista, por que não pode ter um partido nazista? Cara, é uma vítima das fake news e dessa confusão que eles tentam criar com essas mentiras todas. E ele acreditou nisso. Ele acreditou que o comunismo e o nazismo são equivalentes. E ele fez esse comentário e acabou cancelado. Então, assim, o monarque caiu nesse erro. E o monarque caiu nesse erro por quê? Porque esses caras têm essa máquina, esse monte de influenciadores, esse monte de gente mentindo o tempo inteiro e jogando essa cascata. O nazismo é de esquerda. Agora não. Agora o comunismo é pior que o nazismo. E não é. O comunismo não é pior que o nazismo. O nazismo é uma ideologia que prega racismo, que prega a morte dos seus adversários. Bom, se a gente for ver o que sustenta o nazismo e o que sustenta o comunismo, assim, sem levar em consideração para onde o comunismo realmente vai. Uma parte do comunismo realmente foi fascista. Sem dúvida. Você pode meter o pau. Tem várias correntes do comunismo que foram fascistas. Agora, a ideologia... Mas faz parte da ideia nazista. A ideologia, a comunista, ela é bonita, ela é utópica. É você ser uma pessoa que luta contra a injustiça e que quer que todos tenham uma igualdade de oportunidade. E você tem pessoas maravilhosas que são comunistas. Você não vai ter um nazista que seja gente boa. É tudo um bando de racista doente, maluco, pregando o extermínio dos outros. Porque você precisa ser racista para ser nazista. Porque a ideologia é racista. É verdade. E o racismo, ele é proibido. E a gente também proíbe o extermínio de adversários. Então, o nazismo é proibido. O comunismo não tem que ser proibido. O comunismo, você pode criticar. Como você pode criticar a igreja em alguns momentos. Como você pode criticar o capitalismo em alguns momentos. Agora, você não pode colocar o comunismo na mesma balança. E por que o Monarque botou? Porque ele caiu na fake news. Ele caiu nessas fake news que estão há anos girando nessa temática de querer demonizar a esquerda primeiro chamando de nazista e agora equiparando o comunismo. Pra mim, ele é uma vítima, cara. E com tudo isso, eles fazem com que a CPMI não tenha um final.